Senhor presidente, senhores deputados, ao longo do último ano, em diversos momentos era perguntado, mesmo sendo de um partido de oposição e fazendo oposição atual ao governo, se havia algum acerto no governo Dilma. E eu nunca tive problemas em responder e elogiar o Pronatec, programa importante que só no meu estado no ano passado formou e educou 20 mil jovens. Sabemos que o Pronatec foi uma das principais peças de campanha da reeleição da presidente Dilma, falando da pátria educadora. Pois bem, passada a eleição, nós vemos o programa que era carro-chefe e que era elogiado até pela oposição e por água abaixo. Em meu estado, as matrículas já estão suspensas. O Senac, que fazia cursos em grande escala no estado de Pernambuco, suspendeu as matrículas e coloca agora para o segundo semestre o início das aulas. Praticamente, já são seis meses perdidos. As reclamações e a indignação da população brasileira em relação ao cancelamento das matrículas do Pronatec é imensa, porque foi essa, inclusive, uma das principais propostas da reeleição da presidente. Até onde, senhores deputados, pode ir o limite de alguém a enganar a população com algo tão sério? Eu me lembro num debate, durante a campanha, quando um economista pergunta à então candidata Dilma como entrar de novo no mercado de trabalho. E a resposta da candidata foi matricule-se no Pronatec para ser reinserida no mercado. matricular onde? Se cortaram as verbas destinadas à educação. Esse governo, que se preocupa apenas em instrumentalizar e ocupar o poder público como se fosse propriedade de um partido político, ao longo do último ano e no início desse ano, tem cortado os investimentos, não só na educação, mas de uma forma geral, nas áreas sociais. Mas não vejo uma atitude só, senhor presidente, por parte do governo em diminuir os cargos comissionados, em cortar ministérios, em diminuir o custeio, em cortar os custos com a própria política e com o PT. É vergonha para o Brasil isso que acontece. Se alguém precisa efetivamente conhecer uma pátria educadora, é esse governo que demonstrou não só não ter compromisso com a educação, mas mais do que isso, não ter compromisso com a verdade, não cumprir com seus compromissos. Mais uma vez o povo brasileiro pode olhar para trás e ver que a educação como prioridade ficou apenas no discurso. Na prática, mais uma vez, a educação foi colocada para segundo plano. Deixo aqui dessa tribuna o meu protesto, a mentira que foi contada ao povo brasileiro e a esperança de vermos efetivamente um dia a educação sendo tratada com seriedade pelo governo.